Eu toquei essa noite a convite da L'Oreal Professional para falar de um tema que eu acho que interessa para muita gente daqui, né? Que é cabelo colorido. E acho que interessa para as ruivas ainda mais porque eu acho que a gente tem uns desafios extras aí em manter a cor do nosso cabelo. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todo mundo e dizer que eu estou aqui com duas pessoas muito especiais. É um prazer estar aqui hoje. Eu sou Bárbara Ravillo, sou artista de L'Oreal Professional. E eu sou de Belo Horizonte e agora eu estou aqui em São Paulo. Estou morando aqui e trabalhando no Riro. Oi, eu sou a Carol Queiroz, eu sou influenciadora e eu sou ruiva e é por isso que eu estou aqui. O Riva tem alguns segredinhos especiais para contar para a gente, né, Carol? Então, aguardem. Peraí que a gente já já vai chegar lá. Então, vamos lá. Bom, Bárbara, em primeiro lugar, eu queria tirar uma dúvida que assim é bem básica, mas eu acho que é uma dúvida inicial que vai servir para a gente continuar a nossa conversa aqui. Por que afinal as colorações desbotam? Então, essa é uma dúvida que eu tenho todos os dias na cadeira. Uma coisa assim, que eu sempre falo para as minhas clientes é que toda cor sofre oxidação. Então, a partir do momento que a gente está fazendo a coloração, a gente está fazendo uma agressão ao cabelo. Agressão. Eu sempre explico assim, quando a gente quer colocar uma cor no cabelo, a gente tem que tirar o pigmento dele natural para colocar o artificial. Nesse processo de tirar o pigmento natural para colocar o artificial, a gente acaba perdendo os nutrientes. A gente perde lipídio, a gente perde água e é um tipo de agressão. Então, secador, chapinha, sol, tudo isso é um tipo de agressão. Então, a partir daí, o cabelo já está pronto para desbotar. Mas nos marrons e nos louros a gente não vê tão facilmente igual nos ruivos, que é uma cor mais vibrante, né? Quer dizer, cabelo colorido, seja lá qual for a cor, ele precisa bastante de carinho, né? Não tem como. Em dezembro do ano passado, a L'Oreal me convidou para pintar meu cabelo pela primeira vez e ficou incrível. Deu uma clareada, assim, agora eu sou ruiva, ruiva mesmo. Antes tinha suspeitas, assim, agora eu sou. E eu não, na verdade, eu não cheguei a perceber o desbotamento, porque desde que eu saí, eu ganhei toda a linha de vitamina color e agora eu uso em casa a linha de resveratrol que já está à venda, né? E eu não percebi o desbotamento do meu cabelo. Eu retoquei por conta da raiz, né? Porque vai crescendo, mas o desbotamento, para mim, foi perfeito. Assim, não ficou aquela meio amarelado. Eu não senti o desbotamento. Eu trabalho com conteúdo de beleza há mais de 20 anos. Já entrevistei muita gente, já pesquisei muito, já visitei, inclusive, L'Oreal Professional fora do Brasil. E tem uma coisa que eu acho que dá para falar, assim, com uma propriedade, com uma segurança, é que, assim, um produto profissional, ele realmente faz muita diferença no cabelo. Quando você pega um produto profissional, tem muita tecnologia, tem muita pesquisa ali dentro do potinho. Sem contar que, num produto profissional, a tecnologia chega mais rápido, né? Depois você vai ver essa tecnologia replicada num produto que você encontra na prateleira da perfumaria, da farmácia. Mas é ali, no profissional mesmo, que as coisas acontecem em primeiro lugar. Quando você adere a uma linha que tem um DNA profissional, você tem um resultado, um benefício muito rápido. Você consegue visualizar, assim, imediatamente como progrediu, como o seu tratamento evoluiu, digamos assim. Meu cabelo são dois, antes de usar linhas profissionais e depois de começar a linha profissional, assim, é... É gritante, né? É gritante, é gritante. Então, essa linha nova, assim, a eficiência está ainda melhor, porque eles dividiram, né, as moléculas até 50 vezes mais. Então, ele está agindo com muito mais facilidade e sem deixar o cabelo pesado. É... Eles mudaram toda a linha pra ficar assim. Além disso, eles lançaram mais dois produtos, que é o Acid Xila e o Shampoo Soft Cleanse, que é um shampoo sem sulfato. Ele não tira a cor do cabelo. É incrível. Você usou, né? Você viu? E uso. Assim que a gente faz a coloração, a gente usa o shampoo e não sai nem nada de coloração. E o cheiro de Vitamina Color, que é inconfundível. Hoje eu cheguei pra fazer o Babyliss e a menina que estava fazendo falou, nossa, você usou Vitamina Color hoje, né? Sim. Tem um outro upgrade aí na fórmula, que até tá... é o que tá aqui no nome, que mudou no nome, que é o Resveratrol. É um antioxidante. É, não sei se vocês já ouviram falar do Resveratrol, ele é um ativo que já vem sendo falado há bastante tempo em skincare, né? Em produtos pra pele, porque ele é um antioxidante super potente. E aí a L'Oreal Professional trouxe esse ativo tão bacana, tão poderoso, pra dentro da formulação dos produtos. Então você tem duas funções aí desse ativo em relação ao fio. A função número um é preservar a estrutura, né? Porque os radicais livres, essas moléculinhas do mal, assim, que ficam... Que entram em contato com o nosso cabelo, elas provocam um dano na estrutura, deixam o cabelo mais frágil. E ele também tem a ação de preservar mais a cor, né? Como a Bárbara até mencionou, e vocês depois podem checar ali, é uma linha bem completa. Ela tem um shampoo mais tradicional, o condicionador. Ela tem uma máscara pra usar em casa. Ela tem o finalizador 10 em 1, que é um multi-benefícios, que ajuda a nutrir, ajuda a proteger de calor, alinhar a fibra também. E tem esse soft cleanser, que é um shampoo super delicado, sem sulfato, que não deixa nada pesado o cabelo. E limpa muito bem, né? Porque às vezes a gente fica um pouquinho na dúvida se um shampoo tão suave assim vai conseguir fazer a limpeza que a gente tá necessitando. E ele limpa super, super bem. Outra coisa que a gente não falou, que eu uso todo dia, que é o protetor térmico de Vitamino Color. Nossa, eu uso todo dia, é incrível também. E além de proteger, ele continua, né? O cuidado. Sim, eu tava além desses dias, né? Ele faz bilhares de coisas, assim. É uma maravilha. Tem uma coisa que eu adoro, que é a textura da máscara, assim. Ela parece uma gelatininha, assim. Ela é bem molinha. E cheirosa. E cheirosa. Não, o cheiro é incrível. Quando eu fui a fazer meu cabelo a primeira vez, falaram, você vai sentir o cheiro de Vitamino Color e você não vai esquecer. E realmente é surreal. Fica na memória, né? Fica, fica. E eu não sinto mais, mas as pessoas sempre. Eu experimentei no meu cabelo, meu cabelo é super fino e ele não pesou nada. Normalmente esses produtos mais nutritivos, reconstrutores, deixam o cabelo mais pesado. Principalmente shampoo. E eu não senti nada nisso. Bom, gente, nosso talk tá aqui chegando no seu finalzinho. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui, porque, enfim, é um prazer a gente poder falar da nossa experiência, né? Experiência da Carol, da Bárbara, um pouquinho da minha aqui pra vocês. Pra uma plateia tão... Ruiva. Ruiva. Loira, colorida e interessada, né? Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON